Salve, salve, galerinha! Bom dia, bom dia, boa terça-feira, dia 17 de março de 2020. Galerinha, eu tô aqui, eu vou dizer direto, reto e conclusivo aí pra uma situação. Você tem caminhão, você vive com medo, né? Porque você não tem seguro, e o seguro é muito caro, né? Galera, isso aqui é, de certa forma, uma propaganda e uma ajuda pra quem precisa. Porque, mas não, cara, você investir tanto num caminhão, ter toda a sua vida ali em cima no caminhão, e de repente acontece alguma coisa, ou por causa de você, ou por causa de outro, e você ficar na mão, perder tudo, o seu patrimônio, o seu ganha-pão, ficar parado, não tem como viajar. Pois é, gente, hoje em dia é inseguro, é muito caro, muita exigência pra muita coisa, muito caro. E eu já venho fazendo aí, esse anúncio, mostrando pra vocês há vários dias aí, um bom tempo, sobre a Protealto. A Protealto é pra gente que precisa mesmo, os pobres, pra quem não tem condição de pagar um seguro altíssimo aí, e às vezes por coisas desnecessárias. Você me imaginou, você tá lá no sertão do Cariri, lá no meio do Nordeste, alguma coisa, e acontece alguma coisa, não tem um caminhão, cara, você não tem um guincho, você não tem um apoio de ninguém, você mora aqui no Sul, você não tem nada pra te ajudar. Aí você vai ver, que aquela pequena parcelinha que você paga não é tão caro como você paga. E antes de falar sobre isso, eu fiz um questionamento pro meu amigo lá da Protealto, que já tá há muito tempo no mercado, e ele me explicou algumas coisas. E você pode entrar em detalhe, falar com ele, pra ter mais explicação. E se você quer proteger teu caminhão, de verdade, não, tô falando sério, gente. Num custo, benefício, que vale a pena, vou deixar o link, o link meu, que eu sou indicador, eu, eu sou indicador, eu fiz um levantamento antes, pergunto pra saber se a empresa era séria, como que funcionava. Eu vou deixar o meu link de indicador na descrição do vídeo, tá? Vou deixar aí pra você, quer proteger seu veículo, quer ter segurança, trabalhar com a cabeça tranquila aí, gente, vale a pena, viu? Eu, se eu tivesse um caminhão, eu não pensava duas vezes. Não pensava duas vezes. Pra fazer uma proteção do veículo. O que que acontece? Esse pessoal se reuniu, é tipo uma associação. São centenas de pessoas que contribuem por mês, uma quantia, o dinheiro fica lá, administrado pela Protealto. e se acontecer alguma coisa com o meu caminhão, caminhão do Zé, do Luiz, do Sebastião, é pego aquele dinheiro que tá lá no caixa, e ó, tá aqui, paga, reforma, arruma, faz o que tiver que fazer, é na hora. Guincho, se deu PD, tudo o que você precisar. E eu falo, tá cheio de coisa por aí, de maracutaia e fora aí, cooperativa, maracutaia e tudo, andou se queimando muito na estrada, com os caminhoneiros, porque caminhoneiro não é bicho bobo não. Pode ser até às vezes, meio sem leitura, mas a escola da vida é a escola mais forte que existe no mundo. Mas gente, vai, vai por mim, trabalhar com caminhão, deixa eu arrumar essa câmera aqui, que eu acho que ela tá dando um deleitinho no cantinho, vai deixar que tá bom. Trabalhar com caminhão sem seguro, sem uma proteção nenhuma, é uma roleta russa, viu gente? É uma roleta russa, porque no segundo, tudo pode mudar. Escuta aqui, o que o meu amigo falou lá, sobre o que que é. Preste atenção, se você tá interessado, preste atenção pra você entender um pouco sobre isso. Vou botar o áudio, das perguntas que eu fiz ontem. Jair, agora a questão aí, você perguntou, como que a associação, ela se mantém, tudo certinho, consegue honrar, com o combinado aí no contrato, ainda ter lucro? Claro, a associação, ela tem que ter o lucro, a associação, ela tem presidente, tem diretores, tem supervisores, gestores, tem uma equipe comercial aí gigantesca, tem a parte de marketing também, que tem que gastar, tem que investir, material, para os representantes externos, então assim, como que funciona? No Brasil aí, tem mais de tudo. Eu tava perguntando pra eles, vocês tem que ganhar alguma coisa, como que você trabalha com isso, como que você funciona, eu quero que você me explique, porque eu não quero me queimar, as pessoas confiam naquilo que eu falo, eu não quero me queimar, com alguma coisa aí errada, eu quero que ir, e outra coisa, é, quero uma transparência nisso aí, pra eu poder fazer a propaganda pra vocês, vamos lá. Minha associação, é igual você falou, pipoca associação, entendeu? O cara começa a vender seguro, aí fala assim, não, eu vou abrir minha associação, aí vai lá e abre, muitas vezes sem muita experiência, e acaba não dando conta, ainda mais proteção aí, de caminhão, rapaz, caminhão é raríssimo, quem faz, porque é um mundo totalmente diferente, prestador de serviço diferente, igual o Maringá, que é onde eu falo com você, eu estou em Maringá, no Paraná, Maringá aqui é conhecido no Brasil todo, como um dos celeiros aí, de reperadores de caminhão, todo mundo sabe, que a mão de obra, usada aqui em Maringá, é espetacular, a referência aí nossa, que maior, é a Paranaguá Cabins, todo mundo conhece aí, o Brasil quando fala, já fez serviço aqui, ou trouxe caminhão, ou algum amigo fez, na parte de gabines aí, quando é carreta, principalmente cavalo, que eles são mais fortes lá, que é trabalho mais específico, e aí o que acontece, das associações e cooperativas, cara, de duas mil aí, as que são boas mesmo, que honra, com os compromissos aí, na linha de caminhão, deve ser umas 10, de 10 a 15, não passa disso, então os caras, quando fazem cotação aqui comigo, falam, eu estou cotando na empresa tal, eu falo, não, legal, essa empresa aí, ela é uma empresa séria, uma empresa que vai honrar contigo, empresa grande, empresa estruturada, tem caixa, agora, quando os caras falam, eu estou cotando na cooperativa tal, tem algumas que eu não conheço, eu falo que eu não conheço, agora, tem umas que a gente já sabe, que, cara, é rolo, o cara vai pagar, na hora que ele precisar, de um simples guinche, ele vai ficar na mão, então é isso, às vezes o cara está buscando preço, 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 e esquece da qualidade, porque quando ele está pagando, e não precisa, ele acha caro, agora, quando ele se acidenta, tomba, é isso que eu quis dizer para você, quando você está pagando, às vezes você acha que é caro, mas quando você tomba, dá um PT, eu preciso de um guinche, você vai ver que aquela quantia não é tão cara, é igual o plano de saúde, eu pago o plano de saúde aí, dois anos, 780 reais, e não uso, que é a hora que dá raiva, você vai dizer, pô, eu estou pagando a prestação de um carro, cara, eu não usei, para dizer que eu não usei, eu fiz os exames, esses dias, um check-up, é 700 e pouco por mês que eu pago, mas se eu ficar doente, e precisar de uma cirurgia, de alta complexidade, de exame, eu vou ter, de repente lá, a cirurgia vai sair, 30, 40, 50 mil reais, aí eu vou ter uma segurança, plano de saúde seguro, é uma coisa que você não quer usar, mas é necessário, continua, precisa de um guincho, de um sinistro, dar um PT, sei lá, dar um incêndio, o Valdena C.A.G.S. lá em São Paulo, ele vai achar barato, ele vai falar, nossa, eu pago 500, 600 por mês, meu caminhão deu PT, protealto me indenizou aí, de cento e poucos mil reais, pagou a tabela FIT certinho, meu caminhão depositou na conta, eu já vou comprar outro caminhão, entendeu? Aí o cara acha barato, então assim, aí a gente não faz leilão, a gente dá o desconto que a gente pode, que a gente consegue, até aquele valor, porque menos começa a comprometer o caixa, então, o que que acontece? Algumas dessas associações aí, eles batem no peito assim, ah, eu não cobro adesão, eu não cobro taxa de agregamento, beleza, aí ele cobra só mensalidade, ah, maravilha, o cara acha que é um negócio fantástico, só que aí pensa aqui comigo, o cara vai tirar, da onde para pagar o salário dos funcionários, a comissão dos vendedores, para pagar o marketing, para tirar o prolabore dele, porque ele não vai trabalhar de graça, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, né, aonde que ele vai tirar tudo isso, o marketing, né, ele vai tirar da mensalidade, e aí como é que fica o caixa dessa associação, ou cooperativa, na hora que precisar indenizar aí um caminhão aí de 300 mil, 400 mil, aqui na Protelta, a gente faz proteção até meio milhão do patrimônio, né, somando a tabela FIP, mais o implemento, até meio milhão a gente faz, mas não. Então galera, eu acho isso extremamente necessário, você vê que ele deixa bem detalhado como é que funciona a associação, você vai ter uma segurança para proteger seu caminhão, isso é muito importante, muito importante mesmo, porque através deles você pode, qualquer coisa que acontecer com o seu caminhão, você vai ter uma proteção, isso é fundamental para quem está na estrada hoje em dia, você não sabe o que vai acontecer. Então vamos continuar aí, presta atenção, porque eu questionei muito antes para saber, viu? Se o cara tiver um caminhão aí que custa 600 mil reais na tabela FIP, infelizmente a gente não faz, só que isso é raro, né? 99.9 aí é menos que 500 mil. Então é isso, Jair, o que sustenta hoje, que dá toda a tranquilidade da Protealta, é justamente a adesão, a taxa de agregamento. Não vira o baita do prego ali no meio da pista? Esse aí é pneu que estourou aí, e soltou um pedaço de prego, de para-choque de caminhão. Mas presta atenção no que tu vai enclamando aí, ó. Por quê? Essa taxa de agregamento custeia toda a operação, entendeu? Ela custeia tudo, desde funcionários, custeia as nossas parcerias no Brasil todo, na parte de guincho, que a gente cadastra a placa do associado em todo o território nacional. Se ele precisar de um guincho lá no São Luís, na Bahia, nós vamos ter. Se ele precisar no Pará, vamos ter. Se ele precisar no Rio Grande do Sul, vamos ter. Entendeu? Então é cobertura 100%. E isso custa, custa caro, acima de... Você imaginou, cara, você está aí lascado, sozinho na estrada, de repente deu um problema grave no teu caminhão, estourou a caixa, o motor, alguma coisa, você tem o guincho para te levar para o lugar onde vai consertar o caminhão e arrumar. Isso já... Só isso, só isso, já paga, já vale tudo. Você acha que quanto que é o guincho lá da Bahia até aqui em Santa Catarina? Você imaginou já? Já vale um ano de prestação, se não mais, viu? O Marcão lá do Fênix que diga para vocês quanto que ele pagou para trazer o cavalinho dele lá da Feira de Santana até Joinville. Você vê o valor que é, presta atenção. ter 5 mil conjunto, a gente consegue subsidiar um rastreador da Tracker via satélite, entendeu? Então, assim, é fantástico, né? O GSM, que é por chip, ele falha muito. Às vezes o cara está em São Paulo, saiu de Curitiba, o GPS falhou, o sinal do telefone lá está marcando que ele está em Curitiba ainda. Você não perdeu... Ele está falando sobre o rastreamento do conjunto, né? para poder rastrear o poder e ter uma segurança a mais. Em São Paulo, agora via satélite, não, ele é mais preciso, é raríssimo falhar. E aí o cara consegue fazer a gestão da velocidade, consegue fazer a gestão também do local. É uma segurança para nós e uma segurança para ele também. No caso de um assalto, de um roubo, é um dispositivo a mais que a gente tem para tentar recuperar esse caminhão, entendeu? Então, é essas e outras aí, a menor franquia do mercado. A gente tem 3% de franquia hoje. Se o cara tem um conjunto... Presta atenção nessa parte aí, que é uma coisa que muita gente não fala, sobre a franquia. Presta atenção no que ele vai falar. Vamos proteger aqui de uma Scania conosco. O tanque dele lá vale um bitrem, um tanque de combustível, 100 mil. E mais o cavalo ali, mais, sei lá, 80, 90 mil. Se ele tiver um sinistro e danificou só o cavalo, ele vai pagar a franquia de 3% sobre o cavalo. A gente faz a... Para acionar a franquia do sinistro, a gente faz separado. E muitas não fazem isso. Porque, às vezes, um acidente danifica só o tanque, não danifica nada ali, entendeu? Do cavalo. Então, assim, isso é muito facilitado, né? 3%. Nossa proteção para terceiro, ela é um salário mínimo. A gente faz proteção para terceiro de 50 a 500 mil. Se o cara relar em alguém, bater errado, precisar pagar, ele vai pagar mil reais e vai acionar o terceiro e a gente vai arrumar, entendeu? Então, é por essas e outras aí que a Protealto vem crescendo, vem realmente dominando o mercado e as pessoas cada vez mais tendo credibilidade na Protealto. Porque ela cumpre o que fala. Num mercado desse aí todo nebuloso, um monte de gente picareta, que daí a hora que você precisa das coisas e você não tem, entendeu? É por isso. A gente está aí já para fazer 11 anos agora em agosto, não tem nenhum reclame aqui. Isso é raro uma empresa chegar com 10, 11 anos e não ter reclame aqui. Somos perfeitos? Claro que não. Só que a gente vai... O reclame aqui é um site de reclamação, né? De todas as empresas. Então, as pessoas que têm problema com a empresa vai lá no site do reclamo aqui e deixa lá a reclamação. 11 anos não tiveram uma única reclamação. A empresa é honrada, né? pelo certo, pelo que é correto. Se o cara tem direito, nós vamos pagar. Se não tem direito, nós não vamos pagar e vamos explicar para ele porque ele não tem direito. Entendeu? Então é isso aí, meu amigo. Tamo junto aí. Conta comigo. Vou te passar algumas informações aí a mais para você ir já mentalizando aí para você fazer o vídeo aí que você é um cara, né? É o rei do YouTube. Os caras gostam desse gerizão, né, rapaz? Você ganhou a confiança dos caras aí. Parabéns, cara. Isso aí. Fico feliz aí da parceria. Você tem um voto de confiança aí para nós aí para ter certeza que ele não vai ser quebrado, não. Bom? É do que não. Um abraço. Ah, beleza. Beleza. Vocês sentiram? Não precisa falar mais nada, né, galera? Tá aí. Você está precisando proteger teu patrimônio, teu caminhão com segurança com uma empresa que cumpre o que é tratado é na Protealto. Não fique procurando se arrodeando aí fica o cachorro quando quer cagar aí rodeando, rodeando, rodeando e tal de coisa. Às vezes o barato sai caro, viu? Cuidado, hein? Vai por quem está aí 11 anos no mercado não teve nenhum problema. Tem vários depoimentos. Você está até no YouTube mesmo, você procurar vai lá porque você vai encontrar pessoas dando depoimento reais de quando precisaram da Protealto, hein? Vou deixar ver uns videozinhos na janela final aí de alguns depoimentos aí pra vocês verem. Tá bom? Chique e bacanizado. Quer fazer uma cotação de proteção? Abre aqui embaixo a descrição. Tem gente que não entende muito mas é onde a gente deixa a descrição do vídeo. Entra ali na descrição do vídeo clica naquele link que está ali vai aparecer em azulzinho que é o link meu de indicação né? Eu ganho uma porcentagem em cima de cada indicado que eu indico né? É o nosso tratado lá e você pode ter o seu... mas isso não tem nada a ver com vocês isso aí é com a Protealto lá é com eles lá não tem nada a ver com o que você vai fazer lá. Clica no link na descrição do link que você faz uma cotação pode tirar as dúvidas perguntar tudo que vocês quiserem ali sobre entra no site da Protealto faça uma pesquisa veja como que funciona eu tenho certeza pra você que vai ser o melhor investimento que você vai fazer pro seu caminhão pro seu grupo porque quando você cair no meio do mato bater ou bater em alguém você não ter um único amparo você vai ver que desespero que é e se você tiver a proteção do seu caminhão em poucos dias você tá tudo resolvido e tá rodando de novo isso é mais importante tá bom? isso é uma dica é uma propaganda mas é também uma ajuda pra vocês quem tem caminhão cara não adianta tem que ter um seguro porque cada segundo da rodovia não te pertence então você nunca sabe o que vai acontecer ali pra frente e tá sozinho aí ó meu amigo nessas estradas aí sem apoio sem nada é difícil no começo às vezes pode parecer um pouco meio meio difícil tal orçar mais aquilo ali mas você vai ver que com o tempo você se habitua a ter aquele planozinho ali pra dar aquela apresentação e vai ter com a cabeça muito mais tranquila vai por mim fica a dica um abraço galera não esquece de deixar o joinha no vídeo e abre lá o link e vai lá e faça a cotação eu sou indicador da Proteauto faça a cotação do seu veículo pra ver quanto você vai pagar como funciona a empresa é de confiança tá honrando todos os compromissos que tem e a melhor que tem no mercado por enquanto valeu galera abraço tchau